É um desafio de sustentabilidade em termos de modelo de negócio para as mídias em geral. Isso é algo que não só a nível nacional, mas internacional. O próprio The Guardian, no fim de qualquer artigo, tem lá aquela secçãozinha a pedir o apoio do utilizador, do leitor, para que consiga ter o mesmo tipo de qualidade de informação que o faz. Por isso, do ponto de vista, é um desafio por várias razões. Porque temos informação grátis a toda hora, em todo o lado. E, ou seja, a informação de qualidade não é tão valorizada como antes, porque eu posso, sei lá, ver TED Talks desta vida em YouTube, em Netflix. Netflix tem escassas de pagar, mas em YouTube, que não tenho que pagar nada. Ou seja, para criar conteúdo relevante, de qualidade e útil para a vida das pessoas, é complicado ver, comunicar essa mais-valia nelas. E, ao mesmo tempo, tens outro desafio, que é tentar que... Ou seja, que a tua voz seja ouvida. Porque temos tanta informação, que somos bombardeados com tanta informação, que para alguém conseguir pagar algo por nós, nós temos que conseguir ser ouvidos. E isso é super complicado, porque eu estou com o WhatsApp, estou com a televisão, estou com tudo e mais alguma coisa. E como é que eu consigo ser financiamente sustentável, conseguindo captar a atenção das pessoas? E isso é um desafio que acho que todos nós, nem estamos à procura de resposta, têm-se feito alguns testes, a nível, por exemplo, de conteúdos premium, que muitas vezes, por exemplo, o Jornal Record, o público também faz, mas não sei até que ponto é que isso é suficiente para garantir a sustentabilidade. Eu acho que, por outra via, em termos de parcerias, sinergias com outros mídias, com outras organizações, com pessoas, com perfis de entidades que as pessoas gostem e que tenham interesse, talvez aí, fazendo essas sinergias, pode só ser possível conseguir algo mais interessante a nível de sustentabilidade financeira.